Atenção do Júlio Santos, o Thales se posiciona no meio, o Rodrigo tá empurrando o Samir, é clima de Vasco e Flamengo pra você, confronto indefinido, Nenê pra cobrança 35 do segundo tempo, agora a parada do Vasco é forte, vai lá o Nenê pra bola, já está autorizado pra cobrança, o juiz pediu pro jogador do Flamengo se afastar um pouquinho o Paulinho, e aí o Nenê, veja o levantamento, que bola perigosa! Goal do Vasco! Rafael Silva! Pra fazer o segundo do Gigante da Colina! Cobrança de falta de Nenê! Rafael se antecipa num peixinho lindo! Toca de cabeça! No ângulo superior direito de Paulo Vítor, que nada pode fazer! Rafael Silva! Um dos heróis do título estadual! Tira a camisa! Explode a torcida Cruz Maltina no Maracanã! Tira a camisa! Tira a camisa!